Ela cheia de pedra, buraco, que nem o André falou ontem no briefing, era uma prova para não abusar, para você ser fiel ao traçado, se você colocasse um pouco para fora do traçado, tinha buraco, tinha pedra, enfim, você ia tomar susto no mínimo. Então a gente fez uma prova redonda, tudo certo, a gente tem que contar um pouco com a sorte também, então os principais ponteiros ali tiveram cada um algum problema, o que ficou mais tranquilo para a gente. Eu ainda não vi o resultado final, até agora tem parcial, acho que chegaram metade dos pilotos, e por enquanto a gente está na frente com mais de 10 minutos, isso dá um conforto um pouco maior para a prova de amanhã. Eu sei que é tão duro quanto, a corrida termina quando acaba, essa brincadeira, e amanhã tem um dia inteiro, então é tentar poupar, tentar completar amanhã, numa boa tocada, sem susto, sem quebrar, para conseguir a vitória.